Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Meu querido irmão e irmã, hoje é quinta-feira, dia 20 Nós vamos agora acolher o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais Muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Palavra da salvação Glória a vós Senhor O Senhor, ele ensina seus discípulos a rezarem E Jesus vai dizer assim Quando nós formos rezar Não precisamos falar muitas coisas Apenas estarmos em sintonia com o Senhor Estarmos intimamente voltados para Deus E a verdadeira oração Jesus nos ensinou através do Pai Nosso Ali contém tudo aquilo que nós precisamos falar ao Pai E tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco Reconhecer Deus nosso Pai É nós vivermos segundo a vontade de Deus Falar que Deus é Pai Isso todos têm condições de falar Que Deus é Pai Mas fazer a vontade do Pai Só quem tem fé Quem é cristão Quem realmente ama Deus como seu Pai E é isso que faz toda a diferença Fazer a vontade de Deus em nossas vidas O pão nosso de cada dia É saber que Deus Ele não somente provê o alimento Que nós muitas vezes compramos lá no supermercado A palavra de Deus é o verdadeiro alimento Não só de pão vive o homem Mas de toda a palavra de Deus E a palavra de Deus é geralmente também Um acontecimento concreto na nossa vida É algo que nos faz repensar Que nos ilumina Que até muitas vezes nos faz passar por situações complicadas Mas para que nós possamos aprender De que Deus caminha conosco E sabe o que é o melhor para nós E também outra atitude muito importante Na oração do Pai nosso É nós rezar para os nossos inimigos Se nós queremos ser perdoados Também nós deveremos perdoar Porque o Senhor vai nos perdoar Conforme nós também temos perdoado Aquelas pessoas que também nos feriram Ou nos machucaram E assim como nós precisamos do perdão de Deus Todos que vivem neste mundo Todo ser humano Precisa da misericórdia de Deus E também do perdão mútuo entre nós Seres humanos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Querido irmão e irmã Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Fiquemos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus O Senhor vos abençoe